Intervenções viárias, piscinões, drenagem, escola de tempo integral, centro de iniciação esportiva, areninha, pistas de caminhada, nova iluminação pública. A Prefeitura está tocando um pacote de obras para transformar Itapevi. São 10 intervenções em andamento em toda a cidade. Parque Suburbano, Coab, Rio Nova Itapevi, Alto da Colina, Vitápolis e Centro. Os trabalhos vão melhorar o trânsito, dar um salto de qualidade na educação, combater as enchentes, aumentar a oferta de atividades esportivas e melhorar a segurança nas ruas durante a noite. É a Prefeitura trabalhando por você.